A nova campeã do League of Legends 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 E a segunda imagem É literalmente da fachada da Riot Games Eu não estou brincando Isso é a fachada, é a frente da Riot Games Quem vai na Riot Games vê essa imagem aí Então, esse desenho na parede Provavelmente Seria a Splash Art ou a nova campeã Ou o design da nova campeã Eu não sei porque que a Riot colocaria A nova campeã bem na fachada da empresa Seria uma coisa meio estranha de se fazer Mas, por que que eles colocariam Esse personagem ali? Quem é esse personagem? De onde veio esse personagem? Por que que ele está na fachada da Riot Games? Provavelmente O teaser que eu falei pra vocês Eles souberam que a Ballers Ia ser gravada lá na Riot Que a Gabiola ia falar de League of Legends Isso ia dar um público muito grande Que é de fora do LoL E ter essa personagem Talvez fosse uma forma de mostrar Que a League of Legends está seguindo Um pouco do estilo Fortnite De gráfico, né? E talvez isso traga um pouco de jogadores de Fortnite Bom, essas duas imagens elas são oficiais Não foram editadas, tá bom? Muitas pessoas podem falar que é fake É coisa do tipo Mas está lá no seriado Se você quiser assistir Você tem que pagar lá o HBO Mas, enfim, né? Você pode ver na internet também De outras formas Então, a gente vê que Essas duas imagens O design delas remete muito a Husky O que me faz perguntar Se a Husky vai se transformar em três personagens A gente sabe de personagens do passado Que acabaram se transformando Em muitos outros personagens Até cinco Para vocês terem noção Então, às vezes a Riot Cria um design de campeão Que eles falam Cara, isso aqui tem muita coisa A gente pode dividir isso Em vários campeões diferentes E talvez seja isso Que tenha acontecido com a Husky Houveram três vazamentos esse ano E eu acho que a gente pode Juntar um pouco desses vazamentos E tentar identificar Alguns pontos em comum O primeiro ponto É a splash art De uma personagem Aparentemente também Zhaunita Que saiu no PBE Essa imagem Essa splash art É com certeza Um vazamento oficial Total da Riot Sério Porque eu não acho Que eles iam colocar isso Para ser um teaser da nova campeã Eles simplesmente foram lá E colocaram essa imagem No lugar da imagem do Nocturne Da skin do Nocturne Então Estava no PBE É isso Alguém foi lá Pegou a imagem Distorceu ela E conseguiu ver Que era uma personagem nova mesmo É uma splash art E não só uma splash art Você vê os passos a passos Do desenvolvimento da splash Se você já assistiu Os vídeos dos artistas Pintando essas coisas Você vê que eles Estavam fazendo justamente isso Eles estavam Escolhendo a arma Dessa personagem E ela não parece Nem um pouco Como atiradora E aí fica a questão Será que ela vai ser Um próximo lançamento No futuro Como uma top laner Igual a Irelia Ou alguma coisa do tipo Talvez Talvez essa seja Uma nova topo Que vai sair apenas No ano que vem E ela está em desenvolvimento Talvez esteja Na metade do seu desenvolvimento E talvez A próxima personagem Já esteja praticamente Completa E vai sair No final do ano Agora Então Ela já está Nas fases de testes Inclusive alguns Rioters disseram Que estão corrigindo Alguns bugs Dessa campeã Oficialmente Da Riot A gente só sabe Uma coisa Que essa campeã Vai ser diferente De tudo que a gente Já conhece Mas Vendo ela assim Ela parece Simplesmente Um gunner normal Embora que Não existe Nenhum gunner normal No League of Legends Então De certa forma Eles tem razão Vai ser algo diferente Bom O Voiboy Um jogador profissional Ex-jogador profissional Dos Estados Unidos Ele pôde testar O Mordekaiser Lá na Riot Games Então Ele foi fisicamente Até a Riot E gravou um vídeo Jogando no servidor De testes Interno Da Riot Games E lá Apareceram muitas coisas Apareceu um remake Extremamente bizarro Para o Aurelion Sol Que acabou não chegando No jogo Apareceram diversos Novos itens Que eles estavam testando E obviamente Apareceu também O novo campeão Da Riot Que só está O nome dele E o nome seria Afilius Então lá Já tem o espaço Para esse personagem Você poderia selecionar O Afilius Poderia jogar com ele Mas a gente não sabe Quem é o Afilius Se ele é um homem Se ele é uma mulher Se ele ia ser lançado E há muitos indícios De que essa nova personagem Gunner Que a Riot está preparando Para lançar Talvez ela seja O Afilius Ou melhor A Afilius No caso E a gente vai juntando As peças Aos poucos Então Aquela personagem Que tinha vazado Anteriormente Talvez ela seja Uma personagem Totalmente diferente Que ela não tenha nada A ver com Afilius Ela seja o campeão Que vai sair depois Do Afilius No caso Ou até mesmo Um remake Ou uma nova skin Quem sabe Vamos ver qual vai ser Esse esquema aí Até porque Se você for analisar A Space Chart Ela não parece ser Tanto uma tiradora E por fim A gente tem esse texto aqui Que esse vazamento Aconteceu Na metade do ano E teve algumas coisas Que estavam certas Nesse vazamento Outras coisas Que estavam completamente erradas Algumas skins Eles acertaram Como a Zoe Guardião Estelar E a Nico Guardião Estelar também E eles acertaram Uma habilidade Que é a nova habilidade Do Voliurso O Voliurso vai ter Uma nova passiva E essa passiva Faz com que o Voliurso Não tome atordoamentos Jamais Então quando o Voliurso Toma um atordoamento Ele converte isso Em lentidão Então se ele for estunado Ele vai ficar apenas Com uma lentidão De 50, 60 Ou até mesmo 90% Bom Então a gente tem aqui Dois personagens Que vazaram da Riot Um deles é Ou a Filhos Ou a Filhos E o outro é um novo caçador Que está em desenvolvimento A Filhos no caso É uma tiradora E toda vez que ela ataca Ela pode usar o Q Né Dela Então como se fosse Um ataque básico O Q dela E ela cria uma bola De energia Que escala com a D E a P O W dela Tira duas bolas De energia E o E dela Salta no ar Tornando a campeã Inatingível Mas ela também Pode atacar Enquanto ela estiver no ar Olha que interessante Então ela tem o ultimate Da Zaya No E dela E ela pode atacar Enquanto ela está no ar Bom O ultimate De ela é um skillshot Que funciona muito parecido Com o ultimate Do Resview Só que sem ser global E se você usar o ultimate Novamente Você é teleportado Para onde o disparo foi Essa habilidade Ela não está No League of Legends Mas é uma habilidade Muito conhecida Do campeão Puck Do Dota 2 Então acho que a Red Poderia estar adicionando Ela no League of Legends Tranquilamente E essa seria Uma personagem Extremamente mecânica Uma característica Muito positiva Dos atiradores Eu não sei Como funciona Esse esquema De bolas de energia E nem sei Se isso é real Mas de qualquer maneira Está aqui O vazamento Que rolou No começo do ano Além disso Tem também Um novo caçador Que a gente não faz A mínima ideia De qual vai ser Mas poderia muito bem Ser essa nova personagem Que vazou no PBE Aquela que a gente tem Splash Art Talvez aquela arma dela Ela crie monstros Holográficos Algum coisa do tipo Então esse novo caçador Que está ainda em desenvolvimento No começo do seu desenvolvimento Ele invoca dois monstros Para te ajudar em combate As suas vidas e armaduras São baseadas nas estatísticas Do próprio campeão E os monstros Que você invoca Eles dependem do terreno Assim como A Kiana Também Ela consegue Mudar um pouco As suas habilidades Quando ela está Em certos terrenos Os monstros Eles atacam O inimigo Que você alveja Cada monstro Tem uma passiva Diferente O monstro da terra Tem a passiva De três ataques Igual ao Gnar Só que ele é melee O monstro de água Ele tem um alcance Grande E causa lentidão No ataque básico E o monstro da grama Pode se transformar Em uma tropa E vai para a rota E empurrar ela Que seria uma habilidade Muito interessante Da gente ter No League of Legends Bom Enfim A gente sabe Que a personagem Provavelmente vai estar Sendo lançada Mês que vem Isso é praticamente Garantido Geralmente a Riot Lança na atualização 9.23 Aliás Ano passado Foi na 8.24 Por conta de atrasos Mas geralmente Os lançamentos Da Riot São feitos Na 9.24 9.23 Por aí Talvez até mesmo Mais cedo Na 9.22 Vamos esperar isso A gente está próximo Dessa atualização Visto que A gente já está indo Para 9.21 Logo logo Então Fiquem animados Aí E você O que você acha Você acha que A série Ballers Da Gabriel Vazou a nova campeã Ou será que Era um teaser Mesmo da Riot Games Porque Já está chegando E tem mais uma coisa Que eu não comentei aqui Mas a Riot Pretende colocar no jogo Algumas coisas Relacionadas a esse personagem Como por exemplo Você vai ter Alguma coisa Que vai acontecer Quando você estiver jogando Por exemplo Na época da Caissa Ela dava um tiro E matava o barão Então Essa era a referência Da Caissa Do Bardo Ficava o símbolo Do Bardo No mapa O Tankenshi Ria no mapa Então Sempre tem essas coisas Acontecendo E a Riot Nessa campeã Especificamente Eles disseram Que eles vão colocar Alguma coisa Para as pessoas Saberem que ela está Por vir Beleza Então Fiquem animados Um grande beijo Um grande abraço Não esquece de escrever Nos comentários A sua opinião Se você não deixou Seu gostei Deixa aí Porque você assistiu Até o final Então eu imagino Que tenha sido Um vídeo bom para você E se você quiser Saber mais informações Se inscreva no canal Beijo E até amanhã Tchau Tchau